Bom dia, bom dia, bom dia! O desafio tá lançado, eu tive uma ideia de um vídeo que eu falei Cara, vai ficar muito legal Vai rolar uma batalha de comidas marca branca Continente vs Pingo Doce O que vocês acham? Eu amei essa ideia Convidei mamãe pra fazer as compras comigo E o meu marido pra experimentar comigo Que vai ser no próximo vídeo Bora! Que tal começar por pizza, gente? Pizza é uma coisa que a gente gosta, né? Uma coisa assim Pingo doce, pizza de peperoni Vai ser a primeira aí da batalha Não sei se nessa ordem que a gente vai experimentar E aproveitando aqui que tá logo embaixo Uma lasanha bolognesa pingo doce Vamos experimentar dos dois também Eu ia falar da lasanha A lasanha que a gente pegou aqui é a favorita da minha mãe Ela é fã número um Vamos ver se continente barra essa lasanha ou não Curiosa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mais um produto aqui, ó Check A pizza de peperoni Qual será a melhor? Essa na verdade mistura peperoni e salame Mas é a versão do continente E aquela é só peperoni A lasanha Que aqui vem em packs de dois Não é individual, ó Vamos lá Vamos agora pro iogurte Aqui, ó Quero experimentar um de cada marca Esse tem pedaços, né? Será que o continente tem iogurte com pedaços? Vou pegar o normal aqui, ó Vou pegar um iogurte de morango Ó, normal Pingo doce Aqui tá ele Só que aqui não tem individual São quatro Só dá pra eu levar quatro Não é como lá Então bora Levar esse pitezinho de iogurte de morango E agora Vamos lá na linguiça Na salsicha, na verdade Pra churrasco picante Vou pegar do pingo doce E depois vou pegar do continente Que é que eu sempre compro Aliás, não sei se eu vou levar picante ou anormal E agora? Eu vou levar as duas Agora tá sendo mais fácil Que é papo Já sabemos tudo Salsicha picante Agora do continente E a salsicha clássica Agora do continente Chegamos no chocolate Ai, essa é a parte da batalha Que eu vou mais gostar O Gabriel não vai muito não Que ele vai se metar comigo Ele não é dos doces Mas eu sou Então lá vai O chocolate ao leite Vou levar o leite, tá? Do pingo doce E depois vou pegar o do continente Carrinho Chocolate ao leite Já sou muito habituada A comer esse daqui Mais uma coisa interessante Pros feets Barra de cereal De chocolate negro Vamos levar E depois experimentar Do outro também Eliminando mais um Barrinha de cereal Chocolate preto Essa tem amendoim, né? Cada um faz do seu jeito Mas é a mesma essência Barra de cereal De chocolate negro Agora eu vou pegar Um especial pro marido Que eu já peguei chocolate Que é minha praia, né? Vou pegar uma sardinha Que ele ama Vamos experimentar A sardinha do pingo doce E a sardinha do continente Eu acho Ó, tem de Tomate Azeite Eu vou no azeite mesmo Porque azeite é a básica, né? Né? Eu acho que sim Vamos nessa daqui Ó, sardinha sem pele E sem espinha em azeite Vamos experimentar Dos dois Aqui está A sardinha Do continente Em azeite Mais um aqui, ó Especialmente Porque essa daqui Meu marido é viciado Nesses chás E ele toma muito de manga É manga zero, né? Do continente Vamos pegar esse do pingo doce E vamos comparar Agora sim Chegamos nas batatas Estou vendo a de presunto De ketchup A camponesa E a de azeite Eu vou na camponesa Estou muito vendida, né? Essas camponesas Vou pegar uma dessas Para a gente ver qual que é melhor A batata camponesa Menos um Ó, já está tudo ali no carrinho Falta pouco Acho que foram dez E outra coisa, ó Que é super legal Que são as pipocas A gente adora fazer lá em casa Pipoca Então vou levar essa aqui Que é a pipoca salgada De micro-ondas Do pingo doce Será que ela barra A do continente Ou a do continente É melhor? Ó, chegamos na parte aqui Das cachaceiras Mamãe é apaixonada Por esse vinho, ó Dona Vitória É muito bom E tá Olha o preço De R$9,99 Por R$3,99 Então vai rolar um estoque Né? Vai rolar um estoque Ó Nasci vão eles Da pateleira Mas é bom mesmo Como é que você descobriu esse vinho? Experimentando Vinhos novos Agora eu peguei mais dois Pra cimentar É Filha de cachaceira Cachaceira é doido Então Gente, que correria Compramos tudo no continente Agora eu tô até aqui Num restaurante Não sei se vocês conhecem Depois posso falar mais dele É o Sancho Panza Não Sancho Panza É Bom, vamos ver isso Deixei tudo no carro As compras Viemos almoçar Estamos famintas E Vamos ver se eu gravo Essa semana que vem Já tô intimando o Gabriel Pra nós gravarmos Essa degustação E essa batalha Continente versus pígros Um beijo E até o próximo vídeo